Me fala uma coisa, quem é o remédio dos dois? Eu ou você? Seu abração! Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor no melhor bar que essa cidade tem Nem eu por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tem em você, é que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu sei de outra A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Ora, que parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir É o Iuri Pressão Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor no melhor bar que essa cidade tem Nem eu por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tem em você, é que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Qual é que parte dessa culpa é dela que ligou pra mim? A pior parte sempre vai ser minha por não resistir Apaixona meu pressão É pra bater no paredão apaixonado em seu braço Ela era do neto meu filho Xácora, balança, balança Isso aqui é a ofensão